Karl Marx Friedrich Engels, Sagrada Família, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 1, Páginas. 17 a 19. A crítica crítica sob a feição do mestre encanador ou a crítica crítica conforme o senhor Reisheft. Friedrich Engels. A crítica crítica. Torna-se socialista e fala de escritos sobre o pauperrismo. Nota 1. O título refere-se às contribuições de Karl Reisheft, publicadas nos cadernos 1 e 2 do Jornal Literário Geral, respectivamente de dezembro de 1842 a janeiro de 1844. Notas de tradução. Nota 2. E todos os escritores fontes do pauperrismo machando há anos passo a passo com o mal de nossa época. Ela desdenha escrever aos eruditos especializados e escreve para o grande público. Afasta todas as expressões de caráter estranho, todo o cálculo latino, todo o jargão corporativo. Tudo isso ela afasta dos escritos de outros, pois seria querer pedir demais desejar que a crítica se submetesse ela mesma a este regulamento da administração. Todavia, até mesmo isso ela chega a fazer, em parte, pelo menos, desembarassando-se com admirável facilidade, se não das palavras em si, pelo menos do seu conteúdo. E quem haverá de acusá-la de fazer uso da grande pilha de palavras estrangeiras e ininteligíveis, se ela mesma nos obriga a chegar a essa conclusão através de manifestações sistemáticas que dão conta de que essas palavras permaneceram ininteligíveis também para ela. Algumas provas dessa manifestação sistemática. Cita. Uma lição de responsabilidade na qual toda a emoção do pensamento humano se converte na imagem da mulher de Loh. Sobre a pedra que coroa este edifício artístico, de fato rico em convicções. Este é o conteúdo fundamental do testamento político de Stein, que o grande estadista entregou antes mesmo de se despedir do serviço ativo do governo e de todos os seus escritos. Este povo não possuía ainda nenhuma dimensão ou nenhumas dimensões para uma liberdade tão ampla. Porquanto ele, no fim de seu escrito publicista, parlamentou com relativa certeza, assegurando que falta apenas confiança. Ao juízo varonil que levanta o Estado, que sabe levar-se acima da rotina e do temor pusilânime, que se forjou na história e se nutriu com viva intuição nas instituições públicas estrangeiras. A educação de uma beneficência nacional geral. A liberdade permaneceu morta no seio da missão popular cruciana, sob o controle das autoridades públicas. Publicística, orgânico popular. Ao povo ao qual também o Sr. Brugman distribuiu a certidão de batismo de sua emancipação. Uma contradição bastante vivaz contra as demais determinações proclamadas na obra com respeito aos dotes vocacionais do povo. O egoísmo enfadonho dissolve todas as quimeras da vontade nacional com rapidez. A paixão de adquirir muito, etc. Esse era o espírito que permeou toda a época da restauração e que se integrou aos novos tempos com uma quantidade bastante significativa de indiferença. Nota 3. As construções bizarras do Sr. Reischert são um dos pontos criticados com dureza por Engels, autor deste capítulo. Nota da tradução. O obscuro conceito de significação política, passível de ser encontrado na nacionalidade cruciana, de caráter rural, descansa sobre a lembrança de uma grande história. A antipatia desapareceu e converteu-se em um estado de exaltação completa. Cada qual, a seu modo, ainda expôs, nesta maravilhosa transição, a perspectiva de seus especiais desejos. Um catecismo em untuosa linguagem salomônica, cujas palavras esvoaçam leves como pombas e se elevam, frufru, à região do patos e dos aspectos tonitruantes. Nota 4. Outro aspecto criticado é o nefelibatismo, pseudo-poético, de construções como a presente, cheias de pomposidades e vazias de conteúdo, até ridículas. A relação da crítica-crítica com a massa é ironizada com o virtuosismo. A primeira está para o deus cristão, que sente piedade ante a limitação da segunda, os mortais, ou seja, a massa. Nota da tradução. Todo dialetismo, ou desculpa, todo diletantismo de um abandono de 35 anos. As condenações demasiado vivazes dos cidadãos através de um de seus antigos comitês até poderiam ser aceitas pela tranquilidade de ânimo de nossos representantes, caso a concepção de Benda acerca do regime municipal de 1808 não laborasse por uma afecção conceitual muçulmana sobre a natureza e o emprego da ordem cidadina. E a intrepidez estilística do Sr. Richard anda lado a lado com a intrepidez do raciocínio em si. Ele é capaz de entabular transições como as que seguem. Fim da citação. Depois dessas amostras, não é de se estranhar nem um pouco, aliás, que a crítica-crítica sempre oferece uma explicação à frase que ela mesma considera um modo popular de se exprimir, pois ela apetrecha seus olhos com a força orgânica de penetrar o caos. E, sendo assim, resta dizer que nem mesmo um modo popular de se exprimir da crítica-crítica pode restar incompreensível no final. Ela se dá conta de que o caminho dos literatos permanece torto caso o sujeito que o trilha não se mostrar forte o suficiente a ponto de conseguir endireitá-lo. Por isso, atribui com naturalidade operações matemáticas ao escritor. Per si, se compreende a história que prova tudo o que per si se compreende. Prova também disso que a crítica não se torna massa a fim de permanecer massa, mas para libertar a massa de sua massificação massiva. Ou seja, para elevar o modo popular de se exprimir na linguagem crítica da crítica-crítica. Este é o estágio mais estagiário da humilhação, quando a crítica apreende a linguagem popular das massas e transcende esse jargão tosco para o cálculo superabundante da dialética criticamente crítica.